Meu nome é Leandro Roque de Oliveira, sou conhecido como Emicida, trabalho de mestre de cerimônia em eventos culturais pelo Brasil e agora pelo mundo. Fiz vários shows com eles já. Pô, já conheço os caras de um tempo já, a gente é amigo, né, meu? Se não tivesse eu nesse disco eu ia ficar bem chateado, tá ligado? Sejamos sinceros. Acredi tanto nos caras que eu deixei eles gravar no meu disco, mano. Tá ligado? Eu não ia fazer um barato desse. Pus minha mão no fogo pelos caras. Um pensamento como o de você bancar seu próprio disco, você fazer todo o corre 100% e a relação que você tem com o público também ser diferente, ajuda você a construir um caminho mais livre. E embora muitas pessoas não reconheçam isso, eu acredito que o povo tá interessado nessa parada, sabe? As pessoas conseguem reconhecer uma parada quando ela é espontânea. O grande desafio hoje não é nem fazer música, né, não é você fazer o show, é você conectar essas informações, tá ligado? Pegar quem investe com quem faz, com quem faz e sabe fazer de uma maneira organizada e somar esses dois com a intenção de chegar nas pessoas com uma estratégia pensada. Eu acredito que o grande lance que se tem e que diferencia é que, tipo, você participa sendo uma pessoa física ou uma empresa, sei lá, você participa da vida das pessoas de uma outra maneira. Você tá fazendo com que as pessoas, tipo, pensem no seu nome e ajuda a construir uma coisa de uma forma que você vai estar ligado pra sempre num momento muito bom na vida das pessoas, porque os meninos não tocam bem. Essa parada eu acho muito louca de poder pegar as pessoas que gostam e acreditam naquilo e transformar elas em investidores, em parte do projeto mesmo, em colocá-las dentro do processo e essas pessoas terem ali pra sempre seu nome ali, sei lá, seu nome, sua marca ligada a uma história vencedora, né, tipo, porque é pra isso que a gente batalha. Fim mesmo, moleque? Posso ligar o ventilador? Posso.